Oi galerinha, hoje eu vou mostrar a bolinha do meu hamster, que é a Mandy. Ela é bem quietinha, que eu fiz nos vídeos anteriores, o vídeo dela, né? Essa daqui é a bolinha, é azul porque eu não achei o rosa. Então, aqui ela desencaixa, aqui também. Ela desmonta aqui. Ela desmonta, ela pega e faz aqui. Eu tenho que colocar aqui nas travinhas, daí ela monta de novo. Daí aqui ela encaixa assim. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Daí assim, você coloca o hamster aqui dentro e ela vai ficar andando assim. Porque ela gosta muito de andar. Daí essa daqui é a Mandy. Ela é bem quietinha agora, né? Porque ela tava dormindo. Daí agora eu vou colocar ela aqui dentro. Daí ela se limpa primeiro. Mas ainda ela tá cansadinha. Mas quando ela estiver animada, daí ela vai começar a correr, a brincar, assim. Bem legal. Daí essa daqui é a minha hamster. Os hamsters, eles gostam muito de se limpar. Porque, assim, eles não... Eles não gostam de sujeira. Daí eles gostam de ficar se limpando. Cada vez que eu pego ela, ela fica se limpando. E agora eu trouxe ela aqui na grama para ela andar um pouquinho. E agora eu vou levar meu hamster para andar lá no asfalto. E aí, gostaram? Se vocês gostaram, dê um joinha e se inscreva no meu canal. E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Tchau.